Estamos direto da casa de leitura do Legislativo Cachiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem está conosco, Fabiano Gasperin, eu não sei se eu te identifico já como escritor, mas ele que é filósofo e administrador de empresas, faz um relato de uma aventura e que muitos que já nos acompanham aqui vão dizer, esse cara e seus amigos são loucos, ir de Caxias do Sul à Patagônia e retornar. Ao mesmo tempo que eu te cumprimento, já começo te provocando esse sentido. Vocês são loucos mesmo de fazer uma viagem dessa magnitude? Acredito que sim. E de FUCA? E de FUCA, o FUCA nos propiciou muitos momentos introspectivos, então é difícil até conversar, falar sobre isso. Nós temos aqui os dados interessantes que eu vou propositadamente ler, porque realmente são 9.614 quilômetros de percurso, juntando ida e volta. Os carros foram um FUSCA verde 59, 1959, vou dizer só os últimos números sempre, com o Fabiano Gasperin que está conosco e o Rodrigo Savariz. Um FUSCA branco 63, Cláudio Costa e Eduardo Costa. Um FUSCA verde 70, Maximiliano Dantas e Ricardo Pinto. FUSCA laranja 74, Leandro Ravisoni e Matheus Anoto. Uma Kombi preta, aquelas peruas, 74. The Black Bullet, né? É, Daniel Onze Marquete, Juarez Marquete, Vandré Stedby Pereira. E por fim um carro de apoio, aí claro, mais novo, né? Uma F1082, Daniel Dalago e Estevam Bordin. Quer dizer, até o carro de apoio que pretensiosamente seria o mais novo é 82. Então, olha que desafio, hein? Uma aventura. Como é que funcionou? No livro tu explicas tudo que tu foste convencido por um amigo, num bate-papo de faculdade, tomando um café, e aí tu mesmo tomaste a iniciativa de, em meados de 2010, adquirir um FUSCA também para se integrar ao grupo. Na trupe. Como é que foi esse processo de encorajamento? Vocês também gastaram muito, né? Tiveram que fazer um fundo de recursos para custear a viagem, estadias eventuais, alimentação. Como é que foi todo esse processo? É, a questão principal que a gente viu é que não era uma viagem com amigos pessoais. Nós convidamos amigos dos amigos. E certos amigos também não tinham condições de tempo, de viagem, de passar todo esse período conosco, testando. E a dificuldade monetária também de assumir esse risco, né? E o que chamou muita atenção foi o princípio dessa viagem, da gente começar a correr essas estradas para testar os veículos e ter esse contato com as pessoas e começar a ouvir histórias. O assustador é ouvir a história dos outros nos FUSCAS. E isso aí seduz. Seduz. O Cláudio Costa me convidou. Um ano depois, depois de todos os preparativos, nós saímos, enfim, por esses caminhos aí. E não digo tortuosos, porque nós nos preparamos e muito bem para essas situações. Então foi uma viagem extraordinária, uma alegria estar aqui podendo conversar contigo sobre isso. Vocês colocam, por exemplo, a ideia do FUSCAS, que vocês se sentiram muito fascinados pelo formato do carro, pela própria ideia do farol, que seria um olho para o horizonte. Tu fazes todo um romantismo em cima do FUSCAS. E, claro, é um carro que se eternizou durante décadas aí na rotina das pessoas. O FUSCAS, nós temos, por exemplo, a Brasília também, que ficou muitos anos nativa. Passat. Agora nós temos aí modelos dos mais variados. Mas esses carros aí, das pessoas que têm carinho pelos automotores que são no meio, nós temos aí associações, sindicatos. O que ainda fica dessa predileção pelo FUSCAS? Eu acredito que a história do veículo, a história do carro, a história do carro na vida dos brasileiros, eu acho. Ele tem um vínculo muito forte com muitas famílias. E se tu não tivesse um carro desse, alguém teria na família. Ou algum parente próximo, ou um amigo, enfim, né? São essas situações aí que nos conduziram. E esse carinho, esse amor que as pessoas têm por esse veículo, né? No total, quanto vocês gastaram o grupo na viagem de ida e de volta? O montante foram 38 mil reais e alguns quebrados, né? A situação foi que no início desse, para arrecadar essa verba, é que era a nossa preocupação maior. Porque uns de nós até não teriam condições de fazer todo esse trajeto, enfim, né? E nós entramos em contato com empresários. E aí que a coisa aconteceu de uma forma interessante, né? E até no livro, na última página, vocês reproduzem aqui o logotipo. Um amigo de vocês, do meio da publicidade, desenvolveu uma logotipia. E houve um nome até. Fusca Austral 2010. De Caxias hasta la carreteira austral. Ou seja, foi criada a logotipia, o percurso. E a ideia ali de chegar na Patagônia, os montes, a neve. E vocês estavam em pleno verão fazendo isso, né? Foi de dezembro a janeiro. Dezembro de 2010 a janeiro de 2011. Isso, pegamos as festas, Natal, Ano Novo, na estrada. Tudo passaram na estrada. É, o que foi muito interessante. Mas esse, o logotipo foi um presente de um amigo que deveria ter compartilhado conosco essa estrada, né? E incrível, porque o ponto, o auge dessa viagem realmente, pra mim, acredito, foi a carreteira austral. Foi aquela estrada que cruza os Andes, né? Que tudo ali é mais bonito, tudo ali é mais verde, é mais suntuoso, tudo é enorme. A natureza é gigantesca, né? E isso que foi realmente interessante, né? É uma pena ele não ter compartilhado conosco essa estrada, né? É, e isso tem todo um romantismo, né? Essa ideia de chegar num ponto. A gente fica pensando assim, o que motiva um sujeito a sair da sua casa, do seu conforto, para, por exemplo, escalar a determinada montanha? E aí temos lá aquela comemoração toda, quando a pessoa conquista. Foi também essa ideia de ir além de um pretenso limite, na medida em que o Fusca, com as datas nas quais trabalhamos aqui, Fusca de 60, Fusca de 70, nós estamos tratando aí de 30, 40 anos. 40 anos em média. A viagem que vocês estão fazendo, e até no início do percurso, você já começa a ter problemas de mecânica. No que atravessa um feliz, nem chegaram a Porto Alegre, um dos carros já dá problema. E há toda uma discussão ali de como consertar. Isso foi frequente no percurso de vocês. Mas, Fábio, na realidade, eu acredito que a força maior são das pessoas. de enfrentar essas condições, de entender, de ter paciência e saber que se trata de uma situação diferente. Que a gente se colocou nessa situação. Mas, para subir até o pico, o interessante é subir até o pico. Quando tu estás lá em cima e vivencia aquela vista extraordinária, é sensacional. Mas, do que adianta tu chegar lá direto sem ter vivido o caminho, né? O mais interessante disso tudo somos nós, o nosso tempo, o nosso momento histórico. 2010, nós estamos em 2015. Eu tinha 32 anos. Eu estou com, recém fiz 38 anos. E só de pensar e relembrar essas coisas, tem aquela gana, aquele sentimento, assim, de não missão cumprida, de dizer, pô, isso é a vida. É sentir o vento no rosto, a poeira da estrada, as conversas. Isso que é interessante. Eu não digo só pelos carros. Tu estás frisando bastante pelos carros. Mas, o ser humano e esses carros, por vias. Meu carro tem 50 anos. E, no início, eu te digo, eu não acreditava nele. Nós testamos e testamos e eu digo, pá, que viagem, meu Deus, o que vai acontecer? E eu tenho alegrias enormes, tive alegrias enormes com ele e continuo tendo. Então, não sei, a nossa sociedade parece tão... Joga fora, entendeu? E tu colocas isso na frente. Compre um novo. É isso que assusta um pouco. No teu relato chama a atenção o seguinte. Há um aspecto psicológico muito forte. É que tu chamas a atenção para a questão humana do processo. Os temperamentos das pessoas envolvidas variam muito. Vocês tinham como critério o dono do carro, entre aspas. Mas, enfim, a pessoa que tem o Fusca vai pilotar e convida, então, um copiloto. Digamos assim. Certo. E ali, quando estraga na primeira vez, na segunda, na terceira, tem uns que já dizem o seguinte. Bah, mas será que vale a pena? Que situação. Será que nós vamos conseguir consertar e aí um divo aí tu coloca assim. Não, mas o fulano era mais otimista. Ele tinha um detalhe de querer chamar para ele resolver. Aí busca uma pessoa na beira da estrada, adquire uma peça. O outro já carregava lá um monte de ferramentas. Então, isso aí foi interessante. Eu imagino vocês se tornando mais amigos no decorrer da estrada. Certo. A insistência do chimarrão. Em vários momentos, parar para tomar um chimarrão. Um invite para a prosa, né? É, exatamente. A música. Sentar e ouvir uma música com o chimarrão. Quer dizer, com toda aquela tensão do carro estragando e tal, vocês se permitiam esses momentos. Certo. A música permeia muito. Permeia muito a minha vida também. Quando eu me vi escrevendo essa história, o mais assustador foi se colocar na situação e entender que era uma história real. É uma narrativa real. Que os personagens não são fictícios. Que nós estamos entregando um pouco o que é nosso para as outras pessoas. E, realmente, isso, analisando o meu ponto de vista de entregar algo que é teu, tu fazes isso com pessoas próximas. A nossa sociedade é muito fechada nesse sentido. E essa viagem fez o extremo, o contrário. Que foi abrir as situações no dia a dia de conversar com aquele cidadão que nos parou na estrada. Em muitos momentos, né? E tu ouvir essa pessoa e olhar nos olhos. Quando é que a gente tem tempo em meio ao nosso caos do cotidiano, numa cidade, entre buzinas? E ali a gente se doou, se deu esse tempo, né? Isso que foi extraordinário. Eu queria te questionar de um outro processo. Como é que foi a pesquisa na elaboração desse texto? Porque as pessoas podem imaginar o seguinte. Ele está relatando o percurso da viagem, o que eles fizeram e pronto. Não. Em determinados momentos da história, tu chegas a fazer até uma fuga daquele cotidiano para detalhar aspectos históricos da região. Chegamos a Santa Maria, estamos passando por Pelotas. O que essa cidade tem a nos dizer? Tu chegas a lembrar de períodos da Revolução dos Farrapos. Claro, nossa história. É, de 1835 a 1845. O porquê de determinados termos. Como determinada comida caracteriza aquela região. Ou seja, tu descreves até aspectos geográficos. Como é que foi essa pesquisa? Olha, Fábio, tu entraste numa questão extremamente importante, que é a nossa história, onde tu te reconheces. É na tradição. Então, quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu falo assim como eu falo? Isso aí é... Eu acredito que é muito importante se reconhecer nesse processo, né? E eu procurei... Início, eu andava perdido na forma de construção desse... Porque muitos lugares nós não tivemos nem tempo de apreciar. 23 dias de viagem, 9.600 quilômetros. 800 quilômetros num dia. O dia inteiro dentro do Fosca, guiando, ouvindo música, charlando, conversando, tomando mate. E as paisagens que passam. Então, muito disso é introspecção pessoal. Teu mundo, tuas coisas. O que teu amigo comentou. E a situação política, em que período nós estamos. Isso aí, eu acredito que é de extrema relevância, né? Claro, aquela ideia de que o homem também se forja pelo seu espaço, né? Certamente. A ideia do próprio... Mas me chamou a atenção também a oscilação de gêneros nas canções. Tu não és o primeiro que... Por exemplo, nós entrevistamos aqui autores que se detiveram a construir personalidades dos seus próprios personagens a partir das músicas. Ah, ele estava triste, então ouviu tal coisa. E aí, tu varias bastante. Nós vamos ouvir... Nós vamos ouvir, não. Vamos ler e imaginar como é que seria estar ouvindo canções do E.C.T.C. Bob Marley. Aí, indo para um tom mais nativista latino-americano, como por exemplo... Uruguaio. Uruguaio. Mercedes Sosa, argentina. Certo. Tu chegas a falar até de uma canção da Mercedes Sosa sendo interpretada por outro artista, no caso. Então, a oscilação de gêneros musicais também é enorme. É enorme. Como é que foi o critério de escolha ou foi uma situação muito assim... Ah, agora eu quero ouvir isso e pronto. Vou ouvir tal coisa. É o momento. Foi. Nós ouvíamos durante o tempo que a bateria possibilitava isso, né? E eram várias, diversas músicas. E eu não sei se são momentos distintos, quando bate aquele pôr do sol na estrada, às 10, 11 da noite. Olha só, Patagone. E que música está tocando? Pô, Chico Buarque. Isso aí te toca a fundo, sabe? É uma situação que tu fica sem palavras e a música te coloca essas palavras. Eu me lembrei dessa construção do Chico Buarque. Claro que houve uma seleção, uma seleção própria. Eu digo de minha parte muito, porque eu gostaria de ver o que meus amigos escreveriam. porque eu tentei não só me limitar ao meu carro, mas eu busquei ver os vídeos, o que estava acontecendo nos outros veículos e entender isso aí. Mas, inicialmente, eu não tinha essa ideia de colocar tantas canções. Mas, realmente, quando tu estás na estrada, tudo que tu conversas, a música é... Ela toma muito do tempo e conta muita, muita história. E depois, relatar isso em livro. Não é a primeira vez, nem a última, em que as pessoas se empolgam no sentido de fazer aquele chamado diário de bordo, que foi a viagem e tal. Os teus capítulos, propositadamente, são organizados em datas. Dia tal, quilômetro tal. O livro também, a nossa produção está mostrando ao longo do programa, o mapa do percurso, fotos. Às vezes, há pausas para a gente ver as imagens de como era lá. Fotos de dentro, só, pegando a janela e o rosto de vocês, bem na estrada mesmo, naquele momento ali. Como é que foi pensar todo esse processo e, por fim, então, chegar ao livro final? Foi uma questão muito particular tua? Ou os teus amigos também pediram isso? O porquê de registrar em livro e, necessariamente, só tu escreveres o livro? Pois é, e eu acredito que essa situação acabou caindo no meu colo, mas eu me propus a isso. Eu fiz um diário de bordo. O Maximiliano Dantas fez um diário de bordo. O Daniel Marquietti fez um blog. Era um dos mais jovens. Um blog, na época, eu nem sabia do que se tratava. Nossas famílias puderam acompanhar a viagem. E eu acredito que, em parte, se entendeu que era uma história, não diferente, mas, enfim, uma história ordinária, comum, mas de vida e de mundo. E sendo de vida e de mundo sempre é importante. Por isso que eu digo que eu gostaria de ver e de ler, em outras palavras, em outras formas, até, o que o Maximiliano deve ter feito. Enfim, mas está ali, está ali guardadinho, né? Mas tu consultaste o material deles ou aqui foi baseado só no que tu registraste durante a viagem? Certamente, muito, muito. No primeiro esboço do livro, eu tive um choque para escrever a narrativa. Entrei em contato com professores, agradeço o Décio Bombassaro por ter dedicado um pouquinho do tempo dele. Eu me disse, pá, Fabiano, vai por esse caminho e tal. E aí eu despertei para certos valores e certas situações que eu não teria colocado, eu não teria adentrado, aprofundado a questão dos lugares, alguma coisa. Então, tu aprende muito nesse processo. Nesse período, eu estava me formando em filosofia. Então, a minha monografia em cima de Gadamer e toda aquela situação de tempo, a imprevisibilidade do tempo, isso aí, ah, isso aí, tu te aprofunda mais. E isso aí me despertou para muitas coisas. Incrível como a gente aprende muita coisa nesse sentido, né? E aí, eu não me sinto escritor ainda, mas é interessante como tudo isso te faz crescer como gente, né? E é um detalhe interessante, nós estamos falando aí de uma viagem realizada em meados de 2010, 2011. Nós já tínhamos redes sociais, mas talvez não com toda a força de hoje em dia. Provavelmente, tua riqueza de relatos seria ainda maior se tu realizasse essa viagem hoje. Com muitas fotos no Facebook, talvez outros compartilhariam de outros países, de outros estados. Isso teria uma profusão muito maior do que teve na época, muito provavelmente. Tu mesmo citas, ah, um amigo meu fez um blog e eu nem sabia direito o que era isso. Hoje é uma coisa banal, né? O blog até pode ser considerado atrasado em relação a tantas outras ferramentas que nós temos na internet. Certo, eu sou, eu não tenho face, eu sou relutante quanto a essas coisas, mas essas coisas existem e tu tens que levar ela para o lado positivo, para o lado do bem. Eu acredito que tome muito tempo, tome muito tempo a questão de estar postulando nesses meios de comunicação toda essa informação, mas foram de extrema relevância, assim, para toda a história. Meus pais acompanharam a viagem, minha esposa acompanharam o meu blog e eu mal sabia o que era o blog do teu amigo, né? O blog do meu amigo, né? Eu queria, nesse encerramento, tu pretendes deixar além da própria mensagem de humanização que tu citaste aí, da integração entre pessoas que nem se conheciam muito bem, a ideia de superar desafios. Tu esperas ser copiado, tu e os teus amigos, nesse sentido, que mais pessoas se inspirem e lancem mão de experiências semelhantes, ou basicamente que pelo menos absorvam a mensagem que vocês tentam deixar a partir dessa aventura, digamos assim? Olha, eu acredito que a gente... Nós temos que entender que nós temos um tempo, e esse tempo, seja longo ou curto, há de ser vivido. Não deixar a vida passar por passar. Deixa a vida me levar, né? Vida leva... Tome as decisões que tem que tomar. Divirta-se, alegre-se. Não é copiar... Essa história é uma história muito ordinária. Hoje, a maior alegria que eu tenho é ouvir as pessoas que já leram esse livro. O primeiro contato nosso é que é interessante ouvir o que tu presenciaste no livro, né? O teu entendimento de mundo. Mas, por Deus, tu tens muitas histórias para contar, tão quanto nós, né? E é isso que tu notas nas pessoas. Elas têm que ter mais abertura de mundo e dar mais tempo ao tempo. Só isso. Bom, eu quero te agradecer, tomar essas tuas considerações como as finais. Eu acredito que é uma obra muito interessante. E, principalmente, eu como jornalista me senti bem contemplado. Eu volto a insistir quando tu te detiveste a descrever o espaço, o ambiente. Parecia uma coisa muito tua também. Eu não imagino que tu fizeste só a pesquisa posteriori à viagem. Muitas coisas tu já conhecias ali, de determinadas regiões. Isso é muito legal. E quero, mais uma vez, te agradecer e deixar essa dica aí para quem nos acompanha. Ah, eu que agradeço. Enfim, tem que agradecer a própria cidade. Porque isso aí é financiar arte. A gente tem que dizer que isso é verba de cultura, de arte. No caso, o livro, né? O livro. Então, agradecer a toda a sociedade e a nossa situação como cidade, que é uma cidade que está crescendo muito e dando atenção real ao que realmente importa, que é crescer como mundo. É, histórias assim, claro que não é uma leitura exclusiva para jovens, mas mal bem estimula também os jovens a lerem, a saberem como é que vocês fizeram essa aventura e mergulharam no universo da leitura, né? Mais uma vez, muito obrigado, então, Fabiano Gasperin, nosso entrevistado de hoje, que nos trouxe a obra Fusca Austral no fim do fundo da América do Sul. Fim, um percurso fantástico, saindo da Praça Dante Alighieri até a Patagônia e o retorno. Então, não é só ainda, nós temos todo o processo. Fica essa dica de leitura, então. O programa de hoje fica por aqui. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.